Já estamos tendo os resultados com o coleiro boy, o coleiro boyzinho, que a gente fez um vídeo como abrir canto, truques raros para estar abrindo canto de um coleiro ou papacapi. Eu venho trabalhando sempre nesse coleiro aqui pessoal, do início, e venho sempre mostrando para vocês aí, ele cantando frio, ou seja, ele cantando tui tui e dando umas emboladas de grego. Esse coleiro estava frio, após eu fazer esse manejo, que eu vou estar falando para vocês daqui a pouco, o manejo que eu usei nele, e esse passarinho abriu canto, disparou canto rápido, rápido demais, como vocês podem ver, o passarinho já está cantando com mais vigor, não está embolando mais o canto, ou seja, o passarinho esquentou de uma forma muito, mas muito rápido, minha família. Vou falar para vocês aqui qual foi o segredo que eu usei, quais foi os manejos que eu usei para ele estar disparando esse canto dessa forma aqui, e está cantando dessa forma aqui pessoal, ele não está um coleiro disparado, porque ele é um coleiro velocista, como vocês podem ver, o canto dele é um canto velocista, então o passarinho ainda não está quente, quente, quente mesmo para estar dando aqueles cantos um atrás do outro, o passarinho ainda está frio, ainda não está com aquela potência que ele tem de estar dando mais canto, ou seja, um atrás do outro do coleiro, a base do que ele estava frio, gelado, o coleiro já está de uma forma totalmente diferente, como vocês podem ver, já está cantando, o canto dele normal, é esse canto aí pessoal, o canto dele tui, tui, embolado, vou estar deixando aparecendo aqui um vídeozinho bem rapidinho aqui na frente para vocês verem, vejam só como é o canto dele de um passarinho frio, então se sua ave está cantando dessa forma aqui, ou ele está frio, ou ele é um coleiro para ficar pipado e não está com canto definido, o coleiro quando ele está quente, quando ele está quente você sabe realmente qual é o canto dele, como vocês podem ver aqui o canto do boy, do boyzinho, é esse canto aí, o canto original dele é um tui, tui puro, é um coleiro que ele é velocista pessoal, só que ele ainda está frio, não está com toda a sua potência beleza pessoal, vou mostrar para vocês aqui qual foi o primeiro segredo que eu estou usando aqui, para eu estar disparando o canto dele e estar deixando ele dessa forma aí cantando muito pessoal, são coisas simples que eu vou passar aqui para vocês, com certeza vocês vão conseguir abrir o canto do coleiro, o papacapinho de vocês e voltar o canto dele normal, voltar o canto dele a cantar fibrado, cantar com ordem, com essas dicas que eu vou passar aqui para vocês, pessoal eu já aprontei aqui o voador, é um voador simplesinho, vocês encontram aí na minha região eu paguei 150 reais nesse voador pessoal, em média vocês vão pagar aí, depende de região para região, vocês vão pagar de 170, 150 reais ou menos pessoal, até 90 reais eu acredito que vocês encontram um voadorzinho desse aí, então como vocês podem ver, eu já adiantei todo o processo aqui, já coloquei um ninho aqui, um ninho ali do lado, coloquei um puleirinho aqui embaixo, coloquei um puleirinho ali em cima e um puleirinho aqui no meio e coloquei as alimentações bem pouquinho, eu sempre gosto de fornecer poucas alimentações, para que pessoal, para eu sempre estar fornecendo alimentos novos para meus colheripapacapinho, assim a ave vai estar se alimentando só de comidas novas pessoal, dessa forma, quando você coloca uma comida nova, a ave já vai logo na boquinha do comedouro para comer, porque ela escolhe as sementes melhores, eu vou passar para vocês aqui a semente que eu estou usando aqui para estar levantando meu colheripapacapinho, que estava frio, que já está cantando, um pouquinho fibrado pessoal, ele ainda não está com a ordem dele toda, ele está dando uns cantinhos, mas não está cantando um atrás do outro, é porque o coleiro ainda está frio, eu vou puxar daqui a pouco ali, vocês vão ver como que ele está, vocês podem ver ali ó, porque dali é o papacapinho veloz, como vocês podem ver aqui, tem um ninho ali e tem outro ninho ali, ali já é o ninho dele, beleza pessoal, um ninhozinho simples e aqui tem outro ninho, pessoal eu retirei esse ninho da fêmea e coloquei para o coleirinho boy, coleirinho boyzinho, para já ele está sentindo um pouquinho do cheiro da fêmea, ele já está escutando o chamo da fêmea, porque ele está em um cômodo, beleza pessoal, eu fiz um prego nele aqui, como vocês podem ver, tem um pregozinho ali, eu fiz um pregozinho nele de frente de uma janela, essa já é a primeira dica para vocês estarem pegando aí, para vocês estarem levantando um coleiro ou papacapinho frio, que não está cantando forte, está cantando frio, vocês viram que chamou um ali, então ele já escutou o chamo e já cantou, dessa forma vai ser os primeiros passos pessoal, que eu passo tudo na prática para vocês aqui, para vocês entenderem como eu estou levantando ele, eu usei o voador para estar adiantando todo o processo na minha criação de coleiro e papacapinho pessoal, para mim, quando eu tenho condições pessoal, eu sempre vou lá comprar um voadorzinho, tipo, sobrou um dinheirinho no mês, eu vou lá comprar um voadorzinho, para que? Para eu estar dando aquele conforto nas minhas aulas, porque com o conforto que a gente dá nas nossas aulas, o resultado que a gente vai ter é extremo pessoal, então, fiz um pregozinho para ele ali, vou passar ele para o voador aqui e vamos firmar ele nesse prego, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, as dicas bacanas para vocês estarem estourando o canto dele aí, com certeza, dessa forma aí, que tal o coleirinho, o coleirinho esparta, coleirinho boizinho, desculpa aí pessoal, isso aqui é o boizinho, vamos passar ele aqui pessoal, eu estou só, mas vamos que vamos, vou passar aqui para a gente ver, e a gente começa já os manejos bacanas pessoal, vejam só, passei, boa garota, calma aí, deixa a gente fechar aqui, calma aí pessoal, opa, fechou, pessoal, acabamos de passar o coleirinho boizinho ali para o voador, certo? colocamos o ninho para a fêmea ali, em cima, agora vamos colocar a água aqui em cima, que a gente quer dar estímulo para ele voar, a gente vai estar estimulando o coleirinho para o papacapê de vocês voarem, deixa a gente colocar aqui, se a gente colocar comida embaixo e água embaixo também, a ave vai se tornar uma ave, uma ave que ela vai comer ali e já vai logo beber água, o que a gente quer é a gente estimular a sua ave, estigar a ave vocês para ela estar cantando muito, como que a gente vai estigar? a gente vai colocar um poleiro embaixo, um poleiro em cima, água em cima e comida embaixo, esse é um ponto muito importante, que vocês devem estar levando para a criação de vocês, para a ave, você está abrindo o canto mais rápido e está levantando mais rápido, coloquei a sementeira ali, coloquei o ninhozinho ali da fêmea, a ave vai estar sempre indo no ninho, sempre rodando aquele ninho, por quê? o que a gente vai estar fazendo aqui com ele? a gente vai colocar pessoal, senzal, senzal para a gente dar um estímulo para a ave de vocês, quando a gente faz esse mesmo estímulo da natureza, eu vou passar aqui para vocês de uma forma totalmente diferente, a ave na natureza, ela vai atrás do senzal para confeccionar o ninho, certo? se a gente chegar aqui e deixar solta, solta aqui, se a gente chegar aqui e deixar solta o senzal, a gente não vai dar o mesmo estímulo da natureza, por quê? na natureza as aves puxam, puxam, puxam e ficam puxando, aqui dali é que faz foguear o colorido para o capim de vocês, eu vou passar aqui para vocês como que eu faço aqui, calma aí pessoal, deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, um pegadorzinho, como vocês vão fazer, vejam só o que a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai colocar um pegador para a gente deixar bem preso esses galhozinho que ele vai puxar para levar para o ninho, se a gente colocar só o senzal aqui, se a gente colocar só o senzal, olha, já vai puxar lá, se a gente colocar só o senzal ali solta, vai puxar, não vai ter, não vai ter aquela estigação de estar fogueando, ela já vai estar encontrando um senzal ali solto, então o que a gente quer? se a gente quer instigar ele, então a gente vai colocar o senzal, para ele estar puxando e levando para o ninho, beleza pessoal? esse ninho aqui vai estar fogueando ele, porque ele vai estar sentindo o cheirinho da fêmea, colorido de papacapim que não entra dentro de ninho, coloque a sementeira perto do ninho, nunca coloque pessoal, o senzal perto do ninho para o macho, para o macho, a instigação que a gente quer dar ao colorido de vocês, é que ele leve essa confecção para o ninho, que está fogueando, se você não tem sementeira, forneça o giló pertinho do ninho, forneça uma variedade de alimentos, estou fazendo aqui na prática com vocês rapidinho pessoal, eu vou voltar para o serviço daqui a pouco, daqui a pouco eu vou voltar para o serviço, mas o que vocês vão estar usando aqui, de primeiro aqui, é uma boa alimentação, senzal, se você não tiver sementeira verde, forneça o giló, coloque o ninhozinho para ele, o ninhozinho da fêmea para ele, se você não tem fêmea, não tem problema, coloque só o ninho mesmo, mas coloque, de qualquer forma coloque, e faça isso aqui, Fibre ele, num local só pessoal, num local só, deixa eu colocar ele aqui, deixa eu colocar aqui de frente de uma janela, fibre ele num local só pessoal, a partir desse momento que você vai estar fibrando ele num local só, ele vai estar se territorializando só nesse local aqui, vejam só como a ave está indo para lá, para cá, para lá, para cá, dessa forma a ave vai estar fibrando, Quando sua ave fibrar nesse local, que ela estiver batendo forte, igual o coleirinho aqui está, batendo forte, como vocês viram, está cantando demais, ou seja, a ave ainda não está com aquele vigor total, a ave não está com aquele vigor total, porque os manejos estão novos, é aproximadamente 7 dias que eu venho fazendo esses manejos com ele, Mas a ave já está, já está, já me está dando um resultado extremo, coloque ele no voador, coloque ele nesse ponto aqui, após você coloque ele nesse ponto, você vai estar fazendo o seguinte, Você vai estar deslocando o seu coleiro, o próprio capim, para tomar o banho de sol dele, vamos levar ele para o banho de sol, todas as vezes que a gente levar ele para o banho de sol, Vamos deixar ele tomar o banho dele, e vamos deixar, pessoal, ele se secar, para em seguida a gente trazer ele para o localzinho, normalmente dele, de novo, para o mesmo prego dele, Por quê? Dessa forma, pessoal, o coleiro ou o papacapim de vocês vão fibrar e se territorializar, as aves da natureza, elas sempre têm um ponto, elas sempre têm um ponto territorial, Por isso que elas estão sempre cantando, sempre cantando naquele mesmo local, por quê? Ali é um ponto dela, se você chegar com um coleiro, se você chegar com um papacapim ali cantando, Ele vai estar trocando o canto e vai estar espantando aquele invasor que chegou no território dele, então da mesma forma, é o seu coleiro ou papacapim, você tem que ter pontos diferentes na sua casa, pontos diferentes, Você tem três, quatro, cinco, seis coleirinhos, seis papacapim em coleiro, olha só, se você tem vários papacapim em coleira, você tem que ter pontos diferentes no seu coleira, Olha só, pessoal, como o passarinho já está, pessoal, vejam só como ele está, pessoal, esses são os manejos que eu estou aplicando com ele, nada mais de estar escutando um chamo dentro do quarto, Mas ele está aproximadamente longe demais, olha só, o quartinho aqui, e lá é o prego dele, vejam só, porque eu estou deixando ele longe, eu quero só que ele escute o chamo, vejam só, pessoal, como o passarinho está, Então, dessa forma, eu vou estar fibrando ele mais rápido, vou estar levantando ele mais rápido, dessa forma, o passarinho que estava cantando frio, vejam como o passarinho já está, pessoal, Com apenas esses manejos simples, com o voador, um voador que custa em média de 150 reais ou 90, depende de região para região, só coisinhas simples, pessoal, Que a gente consegue estar fazendo aí o coleiro cantar muito, beleza, pessoal, coloque a banheirinha para o seu coleiro ou papacapim para ele estar tomando banho, pessoal, é muito importante, o grande segredo é isso aqui, O grande segredo de você aprontar qualquer coleiro rápido, rápido, é o banho de sol para suave, está dessa forma aí, igual o coleirinho boy, o coleirinho boy estava frio, cantando frio, não abria canto de forma alguma, E como vocês podem ver aí, o coleiro já está com canto aberto, já está fibrando, eu estou mostrando para vocês todos os manejos, até no final dessa playlist, eu vou mostrar para vocês ele cantando mais velocista, Porque esse parceiro ele é velocista, pessoal, ele não está fogoso, fogoso mesmo ainda não, o coleirinho ainda está frio, quando ele estiver com canto forte mesmo, que estiver fibrado mesmo, vocês vão ver, aproximadamente, com 15 dias, o coleiro ou papacapim de vocês já estão cantando com esse primeiro vídeo que eu passei para vocês, Vou deixar o card aparecendo aqui, para o coleiro ou papacapim de vocês ficar dessa forma, igual o coleirinho boyzinho aí, beleza, pessoal? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram do vídeo, eu vou ficar muito feliz, se vocês deixaram o like aqui, se vocês assistiram o vídeo até o final aqui, já comenta aqui embaixo, Valeu, TH dos coleiros, um grande abraço a todos vocês, que papai do céu abençoe a todos, a todos, que sempre acompanham esse canal da gente, sempre fortalece com o like, com o comentário, Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, rapaziada, esse aqui é o coleiro boy, boyzinho, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau